Fala estudante, beleza? Pedro Ítalo, seu professor de matemática e nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação. Então, faça o favor, já vai ativando o sininho, se não é inscrito, se inscreva logo e não perca tempo, porque nossa aula já vai começar. É o seguinte, quando falamos dessa operação de multiplicação, isso, na verdade, é uma forma resumida de escrever uma soma de fatores iguais. O que significa 28 vezes 6? Que é comum nós escrevermos assim, 28 vezes 6, um pontinho, x aqui já está ultrapassado. Agora é pontinho, a moda agora é pontinho. 28 vezes 6, isso é como se eu fizesse 28 mais 21, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28 vezes 6, significa que o 28 está aparecendo 6 vezes. 28 está aparecendo 6 vezes. Faz todo sentido. Mas você não vai precisar ficar fazendo isso, né? Isso aqui, pessoal, é chamado de fatores. O 28 e o número 6 são fatores. Ou a gente pode falar de uma nova escrita. multiplicando o 28 e o 6 é o meu multiplicador. Como que eu posso armar essa conta? Primeira coisa que você tem que lembrar é que lá na nossa aula de soma, se você não assistiu, assista. Nós falamos sobre unidade, dezena, centena. Então você vai ter que organizar os fatores, o multiplicando e o multiplicador, colocando unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim sucessivamente. Então se eu quero fazer 28 vezes 6, eu tenho que organizar assim, porque o 6 é unidade. Então eu vou colocar debaixo da unidade. Agora vem aquele famoso, né? 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Só que eu não vou colocar 48 aqui. Porque 48, o número 48, são 8 unidades e 4 dezenas. Por isso que faz aquela famosa jogadinha. Fica 8, sobe 4. Porque se eu fizer 6 vezes 8, dá 48. E 48 são 8 unidades e 4 dezenas. Lembra que eu te falei no começo da aula que você deve colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. 6 vezes 2 dezenas. 6 vezes 2 dezenas são 12 dezenas. Mais as 4 dezenas que eu tinha do 48, 16. Por isso que 28 vezes 6 é 168. Simples, não é? Bem tranquilo. Então essa história de sobe tanto, sobe tanto, é por causa do seu multiplicador. Então aqui eu tenho fatores, certo? Fatores. O 28 faz papel de multiplicando, multiplicando. E esse 6 faz o papel de multiplicador. E esse meu resultado é o produto. Fatores. Ou multiplicando, multiplicador. Resultado é o produto. Multiplicando, multiplicador, produto. Se você fizer 6 vezes 28, ao invés de fazer 28 vezes 6, vai dar a mesma resposta. Por isso que a sua professora fala assim, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Se você fizer 28 vezes 6 e 6 vezes 28, vai dar a mesma resposta, que é 168. Por quê? Isso porque a multiplicação possui a propriedade comutativa. Fechou? Olha esse outro de cá, ó. 32 vezes 17. 32 vezes 17. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Vou pegar a unidade e multiplicar todo mundo. 7 vezes 2, 14. Fica 4 sobre 1. Não esquece. Não esquece. Esse negócio de subir 1 é porque são 4 unidades e 1 dezena. 7 vezes 3, 21. 21 mais 1, 22. Agora eu vou pegar o 1, que é dezena, e vou multiplicar por esses caras. Então, o resultado eu tenho que começar a colocar debaixo da dezena, porque eu estou multiplicando dezena. O que é 1 vezes 2? Uma dezena vezes duas unidades? Na verdade, você vai ter duas dezenas. Então, por isso que você vai colocar o 2 aqui debaixo. 1 vezes 3, 3. Adiciona essas respostas. 4, 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Então, 32 vezes 17. Agora eu quero fazer 344 vezes 56. Gente, normal. Normal. 3, 4 vezes 56. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 4, 24. Mais os dois que subiu. 26. Está vendo que vai ficando muito natural isso aqui. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, 20. Agora o 5. 5 vezes 4, 20. Então, você vai colocar debaixo do 5. 0, sobe 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Fica 2, sobe 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais os dois, 17. Adicione as respostas. 4, 6 mais 0. 6, 0 mais 2. 2, 2 mais 7. 9, 19.264. Beleza? E como que pode ser cobrado isso de você, essa operação, em uma questão? Vamos ver? Uma sala teatral será construída em uma escola para apresentação de final de ano. A sala possuirá 15 filas de poltronas e cada fila contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano no intuito de que todas permaneçam sentadas? Então, olha só. Eu tenho 15 filas. Cada fila tem 32 cadeiras. 32 poltronas. Então, eu deveria fazer 32 mais 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 32... Eu vou ter que fazer o 32 quantas vezes? Seguro para mim, por favor, produção. Então, eu deveria fazer 32 vezes 15. Só isso, velho. 32 vezes 15. Muito fácil. 32 vezes 15. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 3, 15 mais 1, 16. E 1 vezes estroço? Estroço. O, 0, 8, 4. Pronto. 480 lugares. 480 lugares. Que é o resultado de 32 vezes 15. Fácil, né? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vai lá embaixo, deixa o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou estar respondendo. Um beijo e um grande abraço!